A força-tarefa durou quase uma semana. 116 postos de combustíveis e outros 18 onde são comercializados gás de cozinha foram vistoriados em Teresina. O trabalho em parceria com a Agência Nacional do Petróleo e Ministério Público, que busca combater possíveis irregularidades e evitar prejuízos aos consumidores, teve o apoio da Secretaria de Fazenda. No Piauí, 25% da arrecadação do ICMS vem da venda de combustíveis. Nós temos um controle muito eficiente no atacado, em cima das distribuidoras das refinarias. E essa operação com o INP está sendo muito oportuna para a gente verificar o varejo, o posto de combustível. Não é um trabalho que dá o resultado hoje, mas acredito que em um mês a gente conclua toda essa operação. Aqui na capital, apenas um posto de gasolina foi interditado por não informar ao cliente a quantidade de combustível dispensado pelas bombas. Além disso, outras 10 revendas de gás de cozinha também foram interditadas. As infrações são diversas e as multas variam entre 5 mil a 5 milhões de reais. Algumas delas foram por não possuir o kit de análise e o balde aferidor, que são instrumentos necessários e obrigatórios para que o consumidor possa pedir o teste de qualidade e de quantidade do combustível. Neste posto, na Zona Sul, que teve a aprovação da ANP, o fiscal nos mostra como é feito o teste de proveta, que mede a quantidade de etanol exigido pelo órgão e que o consumidor precisa saber para não ser lesado. É bom frisar que qualquer cidadão, qualquer consumidor pode chegar no posto e, em tendo dúvida, solicitar que seja efetuado o teste de qualidade e de quantidade dos combustíveis. Desde que seja justa, a fiscalização seja justa, é louvável, é louvável sim. Tem que ser para que nós, consumidores, tenhamos um produto de qualidade. Muito válido essa fiscalização, porque Teresina é uma capital que tem um número muito grande de postos de combustível. E nessa quantidade, muitas pessoas usam de má fé. Muito bem, né? Muito bem, né? Muito bem, né? Muito bem, né?